Olá, 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 tudo bem com vocês rapaziada, quem é vivo sempre aparece não é mesmo, olha nós de novo para estragar o seu dia, com mais um conteúdo extremamente educativo, como vocês, como todo mundo deve ter visto aí no título dessa merda, hoje eu vim trazer para vocês, alguns dos gravadores que eu acho menos ruins, e antes que a galera me encha o saco nos comentários, se não funcionar nessa bomba sua, é porque a versão do seu android é muito baixa, com esses gravadores vocês irão poder gravar seus highlights no treinamento com a qualidade boa, sem marca d'água, e com o áudio interno, que vai depender do seu celular, e é isso, enfim, deixa de enrolação e vamos para mais um tutorial extremamente educativo desse canal. Bom, primeiramente vou mostrar para vocês esse gravador aqui, geral que grava Tik Tok e usa ele, e pra mim essa merda é o melhor. Lembrando, vou deixar o link de todos os aplicativos aí na descrição, só baixar e usar. Depois que você baixou, vamos abrir essa merda aqui. Com ele aberto você vem aqui em configurações. Esses bagulhos aqui em cima não precisa mexer, não viu mano, ou mexe, tanto faz, o celular é seu mesmo. Nós só vamos precisar mexer nesses outros aqui de baixo, que são as configurações do vídeo. Aqui é para você colocar o nome da sua gravação. Aqui é a resolução. Se você deixar ele muito alta, a qualidade fica melhor, porém ele vai travar mais, então recomendo você a deixar aqui em, usar a resolução da tela. Ou deixa algum desses outros aqui embaixo, vai, ser quase a mesma merda. Aqui em orientação não precisa mexer. Agora aqui em taxa de bits, não sei muito bem pra que serve isso, mas de uma coisa eu sei, se você aumentar fica melhor, e se diminuir fica pior. Pode testar. Confia. Vou deixar essa merda em 8 mesmo, meu celular é de pobre, não aguenta isso muito alto não. Aqui em taxa de quadros, você escolhe se vai ser 60, 90, ou 120 F. PS. Se for gravar partida normal, deixa em 60. Agora se for edit pequena para o TikTok, deixa essa merda em 90 ou 120, se pegar fogo, pegou, faz parte, segue o jogo. Ativa esse bagulho de som ambiente também, deve ser pra gravar a sua voz, ou algo do tipo. Agora aqui embaixo, em fonte de som. Isso vai ser onde você vai escolher, se grava o áudio interno, ou o áudio da sua voz. Bom, acho que é só isso mesmo, vou mexer em mais, nada aqui não. Deia só clicar nesse bagulho azul. Se aparecer esse negócio, ativa ele aí, e volta lá para seu gravador. Pronto, agora vou entrar aqui no meu joguinho para ver como vai ficar, ou se vai travar. Rodolizo aqui na minha bomba gravando. E não galerinha, não é o Hulk em 2017, tenho quase a mesma jogabilidade que ele. Só que eu sou o melhor. Fé. Agora vamos para o segundo, gravador aqui, que é esse aqui, ele é quase igual esse primeiro. Mas é diferente. Porque um é azul, e outro é laranjado. Aqui quando você entrar nele, é quase o mesmo esquema, vem nesse bagulho de configurações. Mexe na resolução, conforme você ver que não está travando, e com a qualidade visível. Aqui em bitrate, é aquele mesmo bagulho que eu falo para vocês, vou deixar em automático. Vai ficar tudo em automático aí. Ativa esse negócio aqui também, de gravar áudio. Se não, não vai, vai aparecer esse bagulho aqui embaixo para escolher a fonte de áudio. Se você quer que grave o áudio interno, ou só o som do jogo. Pronto, acho que é só isso mesmo, vou mexer em mais nada aqui não. Agora é só você clicar aqui, e começar a gravar os seus bagulhos. Agora vamos para o próximo. Bom, esse eu acho que é um mais leve entre os outros. Quando você baixar essa merda aí, e entrar, clica aqui em permitir, e permite os bagulhos que ele pedir. Agora você, vem nos três pontos, depois em configurações. E aqui é o mesmo esquema que eu já falei. Aqui em resolução, aumenta ou abaixa, dependendo do seu celular. E em bt's rate. Foda-se, cansei, vou deixar essas merdas tudo no automático. E aqui, se você quiser deixar em 60 fps também, vai deixar seu vídeo menos ruim. E aqui em gravar som. Você escolhe, se você quer sem áudio, com o áudio do microfone, ou com o áudio interno, mas essa merda só funciona em alguns celulares. Pronto, depois é só você voltar aqui para o início. E clicar aqui para começar a gravar. Se pedir para você permitir uns bagulhos, permite essa merda aí. Pronto, agora é só você ir lá no seu joguinho, e gravar você matando os pro players, na ranqueada, igual eu estou fazendo aqui. Como vocês podem ver aí, foi eu, que criei essa movimentação avançada, e o Hulk me copiou e ficou famoso. Enfim, é isso aí, agora é só você escolher um dos gravadores, e ser feliz. Ou talvez não. Bom, esse foi o vídeo de hoje rapaziada, na verdade eu ia postar essa merda ontem, mas quem acompanha os meus stories lá no Insta sabe o que aconteceu, na verdade ninguém sabe, é só pra vocês me seguirem lá mesmo. E é isso, fiquem com Deus, beba água, e o mais importante de tudo, não usem drogas perto da polícia, falou fui.